Trazemos informações importantes, porque agora a gente fala sobre saúde. Sábado foi dia D de vacinação contra a gripe em Paranaguá. Unidades de saúde e também o vacina móvel atenderam a população. No sábado, a Prefeitura de Paranaguá disponibilizou o vacina móvel para que a população pudesse receber dose da vacina contra a gripe. A campanha nacional foi realizada para encorajar os cidadãos a manterem a sua vacinação em dia. Aproveitou hoje um dia de pagar a conta para tomar a vacina da gripe? Foi um momento bom para mim, acertar minhas contas todas. Já aproveitei o embalo aqui e estou aqui tomando a vacina. O senhor sempre tomava vacina lá no Caique? Tomava sempre lá no Caique, mas aproveitei a oportunidade agora e estou tomando aqui. Já fico livre. Avisando o pessoal que vem e tome, porque isso é muito bom. A partir do momento que eu tomei a vacina, eu jamais perdi a gripe. Para receber a imunização, foi preciso apresentar documentos de identidade, cartão SUS, carteira de vacinação e para os elegíveis foi preciso apresentar um comprovante de pertencimento ao grupo prioritário. Isso é muito importante, isso é um conselho a todos, né? Seria a risca que é muito importante para a saúde, de todos inclusive, né? Não só dos aposentados, mas das pessoas de menor idade também, né? Durante a semana, as vacinas serão administradas em 11 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. A prioridade agora são os grupos com comorbidade, idosos e pessoas com doenças crônicas, que precisam tomar a vacina contra a gripe. Os grupos prioritários incluem uma ampla faixa da população, desde criança de seis meses a menores de seis anos, até idosos com 60 anos ou mais, abrangendo também profissionais de saúde, gestantes, povos indígenas, entre outros. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos, reforçando a barreira de proteção da comunidade contra a gripe e outras doenças imunopreveníveis. É importante reforçar que a população deve procurar esse atendimento médico, não somente através dos mutirões, mas de segunda a sexta-feira também na unidade básica de saúde, porque assim você vai garantir vacina para as pessoas que você ama e principalmente vai garantir uma proteção coletiva, porque muitas vezes uma pessoa acaba contraindo a gripe de outra pessoa que está com vírus. Então quando você elimina a possibilidade de boa parte da sociedade, de uma parcela significativa da população, não contrair a doença, você também está protegendo quem não tem acesso à vacina, porque o vírus não vai se espalhar. Então procure a unidade básica de saúde mais próxima da residência onde você mora, mais próxima de onde você reside, e assim auxilie na proteção coletiva da sociedade, principalmente das pessoas que você ama. Não tenha medo da vacina, não caia nessa corrente de fake news, de desinformação, de que vacina prejudica, que vacina pode matar, que vacina causa isso, causa aquilo. Fake news. Procure vacina e assim ajude a proteger quem você ama.